Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, mais um vídeo aí no dia de hoje, já gravei diversos vídeos O COD Mobile da Vietnã recebeu o update com diversas novidades sobre a Season 11 A temporada de aniversário e eu venho aí trazendo várias novidades para todos vocês Agora eu vou trazer uma gameplay e mostrar em ação a nova Sniper, a NA45 galera Diretamente do COD Advanced Warfare para o COD Mobile A Sniper com tiro explosivo, temos aqui a belezura, tá aqui a NA45 Consegui liberar ela aqui, vamos testar ela aqui no jogo Vamos ver como é que ela se sai no COD Mobile Eu liberei alguns acessórios, eu queria liberar todos, mas não consegui Porque eu tenho que upar a arma e não tenho cartucho mesmo Não tenho muita coisa e demora pra caramba Então eu falei, ah vou gravar assim mesmo, vou mostrar pra vocês Porque eu não tenho muita diferença Só que ia diferenciar são os cartuchos, as munições Mas porque essa aqui aumenta o dano explosivo Essa aqui aumenta a área de detonação E esse aqui que eu coloquei aumenta o dano em área Tá bom, coloquei esse aqui, vamos fazer o teste lá dentro do game Vou estar aqui uma partidinha com ela, vocês vão ver que ela é muito interessante Multiplayer, vou jogar no shipment, mesmo na zona de conflito Vamos estar aqui Bora pessoal, vamos testar aqui a nova Sniper NA45 A Sniper com um tiro explosivo diretamente do COD Advanced Warfare para o COD Mobile Como é que ela funciona? Você vai dar o primeiro disparo, tá? Vai disparar uma munição Se acertar o seu adversário ou algum lugar fica com um aviso sonoro Se liga Ó, agora o segundo Explode Olha o estrago De novo, ó Olha o estrago que faz De leve Outro Outro De novo Nossa Nossa Tá pitando live, fica lá pitando Outro Atirou e explode Ó Que isso, bugou Bugou, bugou Tá bugado o caixote Tá aqui, ó Bugou, aquele bugou Olha foi, nossa, olha isso Tá bugado o caixote Desça Eu estou debaixo O hardpoint perdido Ah, não pegou Quase, peguei aquele ali O hardpoint é o nosso Cova-me Target, dentro O hardpoint foi testado Eu tenho um choque O hardpoint foi testado O hardpoint foi testado O hardpoint foi testado Aqui Pode atirar rápido também Você explode Porque eu tô na rápida Ele bugou Acabou Morri Tá bugado isso aqui Bugou o tiro ali no chão Reloadido, cobre-me Reloadido Agora foi Caraca, era muito interessante Depende do modo que você jogar Era interessante sim Aí, agora tá ruim Acabou Taco de beijo O hardpoint foi testado Toma, Liz No pé Acabou Ah, ele passou direto Tomei um olézão ali Ele não foi Ah, eu tô mal Tacar uma data de beijo Na cabeça Damn Eu tenho um choque O maluco, vem Você pode jogar ali dentro É só esperar passar Que você explode Imagina com aquele Que dá mais dano Ó Aí É muito roubada Olha isso É muito roubada Mano Mano Vamos apertar Ver se mudou alguma coisa Da nuke Vou apertar essa nuke Zinha aqui Pra ver qual é A mesma coisa Não mudou O efeito desanulado Aí Caraca, isso aqui é muito bom Eu preciso jogar essa combinação Não é que é bomba Não precisa de bomba não É o que você quer Ele é rápido pra tirar pra caramba Ele é muito rápido Nossa, três Acabou O efeito desanulado 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 Estou dançado Estou dançado Eu estou dançado Não foi Oh, mas é legal Dependendo do modo que você vai jogar com ela Ela vai encher o saco Ah, não pegou no pé. Eu quero ele pegar no pé. Cara, por exemplo, você atirar numa parede. E só esperar teu inimigo passar. Quando ele passa a acertar a parede, vai explodir o chão. Mesma coisa, entendeu? Interessante, hein? Curtir. Dependendo do modo que você vai jogar. Até que vai ser legal. Imagina só aqui os caras jogando. Nossa, isso vai ser uma... Mano do céu. Vai ser uma loucura. Então é isso, pessoal. Se curtiu o videozão, não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal da Cala Força. Comentão de games. Até a próxima. E fui. Falou. Obrigado.